Abertura 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 Viver vitorioso com o Filho seu Hoje eu sou de paz e reivindicado O pecado não pode mais me dominar Jesus crucificado e o inferno em festa se alegrou Pensa bom ter princípio e derrotado o Salvador Mas não eram cerdos, prendiam na cruz Foi o pecado que matou Jesus Um dia fez sincredos e o universo sempre nos prevencer A multidão perdida viu que aquele era o Filho de Deus O meu momento se rasgou, eu te posso entrar No sangue, no sangue, venho a adorar Hoje eu sou livre para amar a Deus Viver vitorioso com o Filho seu Hoje eu sou livre para se reivindicar O pecado não pode mais me dominar E no meio da festa o diabo começou ao brilho Mas os votos sempre viram contra a terra e foi de bom ferir Quando as portas se abriram no meio do rio E como o leão Jesus surgiu Como o serpente todo o principal nos te prostrou O leão desnatizou bem forte e os esmagou Vou achar que as mãos o diabo abriu minhas caminhas e me resgatou Hoje eu sou livre para amar a Deus E no meio da festa o diabo começou ao brilho Hoje eu sou livre para se reivindicar O pecado não pode mais me dominar O pecado não pode mais me dominar O pecado não pode mais me dominar Mas tem que esperar Mar fünf De uma festa passado Que suas tumultadas Tenham uma Santa Belém Porque o Pedro Usual E falou que Ele não estava lá Entre os mortos, não devia trabalhar E o mundo já de meio me derrubou Onde, onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos E pediu o nome Ele achou Onde, onde está o meu Senhor? Ela reconheceu a voz do Mestre A morte Meu Jesus ressuscitou Hoje eu sou de Pai para Deus Viver, vitorioso Com o Filho Seu Hoje eu sou de Pai O pecado não pode mais me dominar Hoje eu sou de Pai para Deus Viver, vitorioso Com o Filho Seu Hoje eu sou de Pai O pecado não pode mais me dominar Ele vive Ele vive Ele venida Ele reina E ressuscitou E ressuscitou Que ele assentou Que ele assentou E ressuscitado Está sent'dado Sobretudo O sonho pronto, o sonho indigno, o sonho indigno Vitória, vitória, vitória Hoje é o sonho de pão para Deus Viver vitórias, o confio seu Hoje é o sonho de parceria O verão não pode mais me dominar Hoje é o sonho, ele vive, ele vive Ele reina, ele reina Jesus sentou, Jesus sentou Ele sentou, Jesus sentou Estou sentado, estou sentado Sou de trono, sou de trono Sou de trono, sou de trono De trono, de trono Hoje é o sonho de pão para Deus